Então vamos do Butterjack aqui no mundo Dois meses já esperando esse momento O bagulho ta sério, tem Butterjack agora Velho, o que que é isso? Vai começar, vai começar Cera aí, YoungBee? É só um joguinho eles disseram Isso, o Karate de Kovtai YoungBee? O que que é isso? É isso mesmo, está YoungBee? Quem ganhar vai ganhar um pacote Com todas as ruas do WhiteCard Tô louco O pior que eu tenho cara Poderá ser os incrível destronar o Imperator DSK Cara, esses eles já são raros Cara, se dessa vez não for Eu vou ficar muito bolado Tamo te ouvindo Cara YoungBee é tipo o personagem mais técnico Desse jogo depois do Zazer Cara, quem tadinho meio? O DSK? O DSK Ele é muito bom cara Porque... E é gay ou braseusme? Eu fingi tudo pra fazer essa mulher funcionar Ela é impossível de jogar Cara, ela tem o zoning perfeito cara Sério, eu só penso aqui Só penso que ela tem um strike Mas no lugar do Venom Strike sai um Sonic Boom O Lee ele dá um tenco Depois o Orochi né Não é verdade Mas ai você tem que fazer o Sonic Boom tudo num tempo perfeito em TK É tudo TK cara Isso ai é TK Só sai no ar É Tem TK aqui ó Tipo se tu errar o TK por um frame O cara consegue abaixar a magia Ah entendi Tipo Mortal Kombat É inferno Por isso que o Zeus Beta tenta abaixar a magia Olha esse Jair do Abel ai cara Que boneco É o... O que é isso? O que é isso? Ó ontem era da Shunida Season 2 Não funciona Que rispa japonês Que rispa japonês Cheira Moleque o Mixup que troca de lado olha Eu não pensava que era brincadeira Mas o negocio ta mais sério do que eu imaginei Aê Loli O Mixup que troca de lado do Lee meu amigo Que isso Sério Deixa eu tomar um banho aqui Eu já volto cara Os cara ta jogando sério É A galera do Lee nunca puxou o main O main do DSK é o Ray Vale a alma O verdadeiro main dele é o Ray Tu tem noção que esses loucos vão chegar No proximo circuito fighting Hill Trocando TrashTalk Por causa do K9 Já teve já Já teve cara Ué já teve O Zeu ganhou o DSK e gritou Eu sou incrível nesse jogo Eu sou incrível Eu sou incrível Ah É tipo É tipo o meu nível de incrível na CPT online Que eu tava no evento em Uberlândia Eu fui pra final da Winners da minha pool Eu tava no event Eu tava no event Eu tava no event anime lá Dando entrevista Chamo o O Z4 Leonardo aquele Ah minha próxima match é contigo Final da Winners da pool E eu cara nem me inscrevi Cara esse foi valendo No camp No camp velho Como é que eu cheguei tão longe velho Eu quase cheguei com 32 no camp Sem jogar Ft Trocou o nome do Keoma É sério isso velho Ft valendo passagem pra barbearia do gator Era eu mas Era tanto abai no bagulho Que eu cheguei na final da Winners da pool sem jogar Caralho Nessas horas você só grita É o meu tipo de campeão Assim ó Eu queria que fosse no Sana Tá ligado? O campeonato que Ah sim Aquele Eu fiquei sabendo pelo combo finge Que foi o nosso community manager Que fez caquinha né Uhum Daí bem Quem é o nosso O Sana Mesmo final da semana da Evo Que community Não cara Foi aí Cara daí Tá sabendo o que sabe Um barra dois Teve um maluco lá O cara não joga o jogo Daí Ele foi lá e foi um barra dois no camp E teve Um ponto a mais que o Phenom que pegou top 32 na Evo O Phenom ficou uma vez de pegar top 16 na Evo Saiu com zero pontos da CPT O maluco foi um barra dois e ganhou um ponto Esse cara trabalha no Crunchyroll comigo Ele foi lá de sacanagem Falou lá vou jogar aí Jogou de mica Fez um barra dois E tá lá na CPT Arara Ganhou mais Ganhou mais ponto que eu na CPT inteira É isso Caraca olha isso Eu não sabia que o Elite tem especial cara Eu não sabia que ele conseguia cortar os bagulho do Zez Olha só aqui ó mano Tem um lado pelo menos positivo nesse Sana Pelo menos que o Eric ganhou né Não Não existe Não existe um lado positivo no Não existe um lado positivo no camp no mesmo final de semana da Evo Ai cara que coisa incrível A Tareza Tu divulga Tu divulga exatamente onde vai ser Duas semanas antes do bagulho O site da CPT diz que o Sana é em São Paulo Quando tu descobre onde o bagulho fica É tarde demais pra tu ir Foi isso que aconteceu Por que que não foi ninguém pro bagulho Não foi ninguém Nossa Olha Tato o Eric Corre de você Ele acha que você tem algum problema com ele sim cara Eu acho que você é de falar Eu acho que você é de falar Eu acho que você é de falar A gente ligada pra eles viz festa É exato Pra eles nossos Caralho Caralho Vocês viram isso? Vocês viram o que o desce que o Zeus fez agora? Vocês viram isso? Pra nós tem isso aqui na cabeça Cara Vem passando a mão na cabeça dos cara E só passando giz no taco de Sinuga Que é porque ele vem e dá nascer Caralho Cara Sem brincadeira Vocês sabem que tiveram uma treta cabulosa Por causa de vocês de nordeste Eu sei Eu sei Do FUNPOT E o especialista Torpoint Cara Essa treta começou lá com o Monday Night Champs Campeonato de 4 ou 5 anos atrás Caralho Os cara jogavam Os caras do nordeste Eles não tinham conexão com o pessoal do sudeste direito Praticamente ninguém Que infinito? Uh Esse cross Que delicia Cara Não 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 Que cilindro Cara Muito bem Daí O Zeus Mas bem O Champs foi lá E teve a ideia desgraçada De botar um filtro de região no camp dele O pessoal do nordeste Eram os caras que só jogavam O problema era sempre com eles Ele foi lá e cortou os caras do bagulho Do campeonato dele que não era nordeste Caralho Wrecked Não O campeonato dele né Sim Mas igual Cortou o nordeste Desde então virou isso ai É de 2013 Se eu não me engano Acho que começou em 2013 Caralho Ai Atualmente o Mizuhara foi adotar a mesma ideia né Aham Que não é uma boa ideia Caralho Caralho O estatuário não parava de falar maluco Pois é Cara Cara o estatuário chegou e chamou o cara de Chegou fóbico Cara Falou bem Também A Yuko é broken Mas de outro jeito Eu to afim de fazer circuito de camp e tal E fazer um bagulho assim Se tivesse investidor Pra inclusive rolar um offline no final Sabe Mas acabou que era coisa demais pra eu fazer sozinho E eu deixei tudo se fuder Sabe Mas É muita coisa pra fazer sozinho Cara Eu não consigo ser a comunidade inteira sozinho Cara Então eu desisti de ser Eu voltei a jogar Mas é isso ai mesmo cara Se eu não me importo com o jogo Então eu to jogando Sabe Mas Velho Eu pensei em fazer justamente Divisões separadas E Chamar os caras por exemplo Fazer um camp só pro pessoal do Nordeste Fazer um camp só pra Pra Centro-Oeste etc Quem ganhar se enfrenta todo mundo Diminuir Diminuir a Diminuir a possibilidade de Teleport hell sabe É não claro Botar os caras pra jogar no presencial Botar os caras pra jogar no presencial Porque Não da velho E não é culpa de ninguém cara O online é uma bosta O online é uma bosta O internet no Brasil é uma bosta Não é nem só isso É culpa de alguém O país O país tem dimensão continental Mas é fucking enorme cara Sim então E além disso A tolerância A latência alta Pra jogos de luta É muito baixa É nível de counter strike Nível de FPS Sim Eu vou te falar que O que acontece Aparentemente O GG Ele foi pensado Pra questão do Japão Que é pequeno né Ai quando vem pra cá Dá merda Delay 7 frames Ah 12 frames liso cara Listo Mas é por isso que Cara hoje em dia Passou de 1 frame Eu já não faço mais nada Não se olha Delay 4 frames Por isso que tu tá me vendo ragear É sério cara Não mas é aquilo Na Steam a gente joga com um F sempre Entende? Sim Aí quando tu vai pra PCN Que tu não pode fazer Macete pra redes em bootleg e tal Ficar ao mesmo tempo com o offline Cara eu fui jogado no GG Tava lagado no console Nossa cara tu não consegue jogar Isso é porque tu joga com um F né É Não tu teria que botar o lag lá do Na real isso é uma coisa que eu parei de fazer no PC Pra falar bem na real Ó o DSK ganhou uma Na primeira etapa do Road to Team Eu cheguei lá e não conseguia confirmar nada Olha ai DSK finalmente dupla cara hein Aí cheguei Pode falar Não vai ter 7 a 1 É Aí depois eu cheguei em casa Eu vou configurar Eu vou configurar essa porra de novo mano Eu peguei e coloquei tudo do padrão cara Ainda assim eu tava com menos lag do que lá no Do que na X Revolution cara Pera e F tem quantos Cara a X Revolution eu nem comento cara Eu nem comento porque eu Não 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 Hoje em dia Hoje em dia é Bank não? É aqueles Bank amarelinho cara Na Xbox 2013 eu joguei tipo Se eu tivesse em casa na Xbox Live Não eu não sei se o Bank amarelinho tem diferença Não não tem 10 MS em 3 Balloon Aí tá certo Caralho Quarenta mais Quarenta mais followers hein Passou Amar Eu só sei que quando eu fui Quando eu fui na X Revolution jogar Marvel Eu dropei um char inteiro Porque era PS3 e o monitor aqui Caralho Você sabe a história do Era tipo 2 segundos de delay Velho Os monitor da X Revolution na época Treta não Revox 2013 Joguei o Xbox E joguei contra o Ludo Rio Rio Grande do Sul E tinha menos lag Cara Eu não tava nem com o V5 desligado Tinha menos lag Só os monitor dos caras tinham 2 frames A gente tava no PS4 Era o meta do Street Fighter V Era o meta do Street Fighter V Mas aí é claro né cara Mas você Sente a diferença Ah Você já estava preparado Lembrou? Você já estava preparado Falando isso mano Eu não tava Eu não tava preparado Eu não tava preparado Cara Você já tava se preparando pro 5 Os caras te ajudaram É Tem esse conforto aí cara Não Ah cara O Street Fighter V é um bagulho curioso Marvel with lag Hoje em dia cara Então comenta É Marvel with lag Mas a gente não comenta É isso velho O Street Fighter V hoje em dia É exatamente tudo que a gente considerava Jogava no 4 Era assim ó A gente joga hoje Regularmente Todas as partidas Que a gente quicava os caras no 4 O lag que a gente joga em Street Fighter V Era o lag que a gente quicava as outras pessoas no 4 E isso offline né Sim Ô louco cara Mas você só joga 5 barra aqui Essa é a parte curiosa Eu só joga 5 barra Pô cara Eu jogo GG com o maluco que mora no Acre Baluu 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 É o braço Ei 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 Na Daoba dar DP nesse dai Dask to dando hora E aí Desce k Em Bom grab Bom grab Um frame Assos partidos de Carnovan ta valendo alguma coisa véi Calma A alma Calma Calma né cara Calma 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 Da vida do capital Porque ele nunca escreve o capital Ô Loli faz o ban ai FT20 valeu no cu Minha vitima, não me ganha É cara Baluuuu Servidor, demora mais Demora mais A comunidade tem que doar os prêmios ai pro Firmin Valendo a dignidade do adversário Eu já falei a real Que eu vou de Que eu vou pro Fighting Hill com um balão na mão Um balão na mão É eu vou, eu vou inflar o balão Vai entregar o balão pro SK Vai entregar o balão pro SK Vai entrar com a turma ai do balão mágico Vou entrar balão mágico Tem uma pra natal no vatilinho Tristito O balão mágico Seu mixer fica divertido E tem que ter dois frames invencível Apenas O Joe Rogers ta falando no flash que teve um player BR Que perdeu o Toba numa posse de Street Fighter 4 Eita Eita mas ai ele deu mesmo Quatro vezes pelo menos Ah eu sei essa figura ai né Cara, esse loco Ele era pra ter levado um DP Só, só na Capcom Cup Esse loco era pra ter levado um DP Quem cara? E é que foi ele também Não merece atenção Ok Não merece atenção Tem um babaca ai Que merecia levar um DP Só pelo que eu fiz na Capcom Cup PGS não conta Camp do Peru não conta Eliminar o Luffy na França com o boneco francês não conta É que é uma deixou de preta Preta É que é um muleco francês não conta É que é uma deixou de ir preta preta pra ir Eliminar o Luffy na França com o personagem Francês É cara Isso foi eu não cometei né Eu eliminei o francês na França com o personagem Francês Isso foi Red Bull, não foi? Caralho O Dane na Sueça eu perdi Descar vai acompanhar ai Perdeu pro sueco com ascendência Eu perdi pro human bomb e perdi pro luffy Porque eu tava tentando fazer uns OS complexos demais e eu errei Cara, o Kioma no final do Ultra 4 realmente era Brasil no Libertadores Só emoção Cara, por sorte eu tava morrendo de sono Então eu não consegui sentir nada porque eu fiquei nervoso na hora e tal Caraca Isso que era a Capcom Cup ou não? Eu passei duas semanas lá na Europa Duas semanas na Europa eu voltei e tipo O fuso era 5 horas a mais do que aqui Quando eu voltei eu fiquei um dia em casa Pra Capcom Cup Lá era 6 horas a menos Do 11 Cara, eu tomei no cu muito hard Eu cheguei lá e tava com vergonha de sair do lugar Quando eu saí do hotel eu fui comer no Burger King Peguei um Dr. Pepper lá e descobri que o babulho é uma bosta E depois eu comprei um rito naquela porra Tem que tomar uma bosta com um Tandil Que é bom Eu tava Tandil que é bom Daí eu fui lá e tomei aquela porra igual Foda-se, sabe? É, cara... Sobrevidi E tosse Eu tava com... Eu tava com... E os meus irmãos saí do hotel por vergonha, sabe? Daí depois que o Tasty Steve foi me falar Oh meu, tem uma cafeteira no quarto, cara Porra, porra, porra que não me avisaram isso aí? Steve Saboroso Steve Saboroso Tasty Steve Saboroso Olha isso, Balloon 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 Boa, tem Balloon triplo aí Balloon mágico, cara Tem 3 Balloon 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 Tio Bodge, eu lembro até hoje dos 20 puntos a 0 dos europeus O Balloon é TK pra trás É, Ralph Circle pra trás TK Até no ar tem que fazer o TK Balloon é meu pra trás TK? Pra que ele fosse pra frente Ai, falando em Maluco com sono, cara Um cara que tava com muito sono, deu muita pena, foi o Kaybred na final latã Nossa O maluco, o maluco, puta que pariu, cara, sentou lá no fundão, só vinha um ronco. Eu lutei umas três vezes porque o Brad sei que tava bem, se emprestava de alguma coisa, cara, porque ele tava muito na merda, cara, ele tava muito na merda. Bom balum, cara. Não, ele tinha acabado de chegar, né, ele chegou pra isso, né. Tanto que a luta dele foi atrasada, né, ele com o tubarão foi pro final. É o único esse balum, cara, dá pra dar DP pra esses aí. Cara, ele estrou das mãos e foi direto, cara. Isso. É, dá um delay lá na luta dele com o tubarão. Até agora eu não sei como que no, antes de um Heaven or Hell, né, foi no ano passado, o Kedako conseguiu ficar acordado jogando, tipo, inúmeras partidas, tipo, fazendo kumiteiro. Ah, japonês, né, amigo? Ah, não é assim, cara. Eu não sei como ele aguentou jogar tudo. Ó, o lance do Kedako é fazer com ele, o lance do Kedako é fazer com ele, a gente faz a mesma coisa com o Tokido, bota ele pra jogar, online aqui no Brasil. Não, eu tô aqui no dia, disse que tá cansado. Pra ele sentir o poder da gente, pra ele sentir o que ele é comendo. Ah, eu acho o moleque, cara, do DSK. Não, isso, vocês viram a parte online, tipo, teve offline também, ele fez um Kedako. A gente comia o offline lá e jogaram, tipo, o dia inteiro com o cara, mano. O cara não largou o controle o dia inteiro, o cara é uma máquina, literalmente, parece um robô jogando. Aliás, os dois, né, tanto Kedako, tanto Kedako, tanto Kedako no passado, quanto o outro, cara, ano retrasado aconteceu a mesma coisa com o Uru, cara. O Uru tava aqui no Brasil, ele jogou, tipo, o dia inteiro offline com uns caras. Quando vai ser o Reven esse ano? Sabe o que isso quer dizer? E ficou acordado, sabe o que isso quer dizer, né? O que? Consegue jogar no autopilot o dia inteiro. Consegue jogar no autopilot o dia inteiro, caralho. O Reven esse ano vai ser, vai ser quando, sabe? Bom Balloon. Bom Balloon? Uuuuh! Vai ser no Reven. É, rapaz, hype. Novembro. Nesse comeback, pessoal, não. Seus, tá querendo jogar. Não, não quero perder a FT. Vai, meu orgulho, vai no balão. Vai, meu balão. Vai, meu balão. Não quer perder o cu. Desaporte interracional, DSK vs Zeus, no carnaval da massa. O Zazi do DSK é incrível, cara, sério. O Zeus é incrível, o DSK é incrível, todo mundo é incrível nessa porra. Não, não, não. Tem boneco específico. O Zazi do DSK é incrível. É o RECA do Yori com a V-Skill do Boxer, cara. É isso. Cara, imagina se o Zeus aprende a fazer a porra do Grit, cara. E essa música aí que é o ripoff da Xunli. Só você que fica glitchando. É difícil fazer o glitch? Pô, não é não, cara. Tem que fazer um plink, né? Alguma coisa assim. É, um plink de sofro fraco. Eu fiz algumas vezes. Hitbox em vantagem ou não? Cara, eu acho que Balloon é mais difícil de fazer na hitbox. A gente começou a discutir Tacticare 9, cara. Fudeu. Fudeu. O pessoal já faz isso, já, cara. Chegou no limite do negócio, velho. É, cara, parece que... Quem é eu, quem é eu? Fale o milkshake de Nutella do Bob. Não, tem que ser um novo lá. Tem que ser um novo. O Mastrodote lá, ele tem um OS no jab dele, mano. Pelo amor de Deus. É, cara. Porque se você faz o jab dele em string, faz enquanto o cara tá blocando. Se conectar um jab, só que você já tá fazendo jab bufeirado no grab, o grab ele só sai se o jab acertar. Se não acertar, fica tipo uma string de jab no cara. Caralho. Eu só queria dizer que esse é o dia... Você não sabia disso? Esse é o dia que 50 pessoas pararam pra ver carnavão da... O Zao fez essa OS do jab em mim e conseguiu jogar. Caralho, cara. Eu não estou fazendo OS no K9, cara. Mas é assim, se você ficar no range que o cara dá o hit e ele estender a hurtbox dele e o Mastrodote, o Ifa2 jab, acerta o grab. Caralho. Caralho, vocês viram isso? Não vou falar de tech, não tem mais volta. Olha o clã. Vocês viram isso? Amanhã jogando torreio de fire e depois de estar jogando treta. Caralho. O Zez não triga, cara. Caralho. O Zez não triga, mano. Zez ou Zeus? Zez, o DSK, porra. Caralho, essa passadinha por baixo aí, no Zez, cara. Vai lá, só cuidar, só cuidar. Nossa, DSK. Vocês cliparam. Moeu. DSK maravilhoso, cara. Maravilhoso. DSK passando o jogo com o negão do WhatsApp. DSKarnabishnikov. Alá, caralho, molequinho. Passou o zap, cara. DSKarnabishnikov. Vocês estão presenciando o nascimento do novo Thrust Talk. Isso. Despertar de uma lenda. De uma nova cena. Minha vítima, não me ganha. Despertar de uma gripe amanhã. Minha vítima, não me ganha. Vamos recuperar dessa merda nunca. Mas lá na galera do Rio, DSK, o Copão e o Yuri, é só essas nojeiras aí. O que vocês estavam jogando aí, Yuri? Eu também, cara. Eu também. Você também tá... Undernite... Como é que é o nome? Undernite Buff? Melt Blood também, né? Melt Night eu ainda não joguei. Melt Blood foi o meu primeiro jogo de luta, cara. Melt Blood. Os Zeus agora tá sério, mano. Tá de luta. Voltou pra luta. O que foi? Como? Como o que? Melt Blood faz seu primeiro jogo de luta. Pois é, né? Não foi? Ele falou que foi Smash, não foi? Não. Smash conta como? Não. Então. Isso aí eu já tava falando. Você começou tudo torto, né? É, eu comecei com o Smash. Aí depois... Smash é um fighting game. Mas se tu disser que Smash é um fighting game, tu tá causando intriga. Então, Smash não é um fighting game. Ah, Smash foi... Eu posso dizer que o meu primeiro foi MK? Posso dizer que o meu primeiro foi MK? Beleza, MK. O Air is Smash é lindo. Brolinho tá no grupo? Não. Ah, então... Eu acho que esse é um match game pro Donkey Kong. Como é que é? Brolinho tá no grupo o quê? Ah, você não perdeu essa daí, né? O Brolinho foi jogar a E-League. Daí chegou um random aí no chat. Ô, Brolinho tá no grupo? Perguntou se o cara tava no grupo. Aí o Lullifister não. Ai, tô tomando que ele tomei uma surra. Aí ninguém falou nada. Chegou o Keoma dando carteirada. Ô, vocês não vão banir o cara não, mano? Aí a moderação já fez. Já deu aquele banho, maluco. Tá ligado que o Brolinho tomou uma... Nessa transmissão da E-League. Cente da pizza. Do entregador de pizza, né? Opa. Conta a história, então. Vamos lá. Ele chegou. Chegou a relambra dele pra fazer a transmissão. Ele jogou a E-League. A E-League. E aí pegaram um Uber lá na casa deles e foram lá pro esporte interativo. Pra segunda metade. Aí chegaram lá, já era 10 horas. E a transmissão voltava às 11. Eu já tinha ido ao jantar, etc. E aí, quando ele chegou lá, ele falou... Pô, Brolinho, tem alguma coisa aqui perto pra comer? Eu falei, cara, o shopping é ali na esquina. Ele falou, é, mas não dá tempo, não sei o quê. Vamos pedir. Aí eu falei, não, beleza. Eu peço uma parada pra vocês aqui. Vai se aprumando aí que eu vou escutar a mulher aqui e o que vocês vão pedir. Aí, ó, primeiro o macete. A mulher dele vendo no meu telefone, aí separado a iFood, né, pra pedir pizza. Aí uma pizza, cara, tamanho família. Ela falou, ela falou, pede duas. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, ele come muito. Aí, beleza, dá um pede duas. Aí depois o Brolinho olhou assim pra mim. A interpretação ali foi de lá, né? O quê? Ah, não, agora você balaca. Aí o Brolinho olhou assim pra mim. Pô, toma uma sede dessa mulher não, meu irmão. Ela vai comer metade da pizza sozinha. Aí, beleza. Aí pediu a pizza. Começou os OS, dois pedaços cada um. É, é. Aí pediu as pizzas, tá, beleza. Pagou lá, pagou lá. Aí chegou o... Chegou o... A pizza, tá, né? Aí eu já tô no meio da transmissão e eu tô lá com a porra do fone de ouvido da transmissão, né? Aí o produtor no meu ouvido. Ô, pivotou, pivotou. Fala aí que chegou a pizza do Brolinho. Eu não tenho ninguém pra pegar agora, não. E a porra da luta com o Fennel, lá. O Fennel versus o Fennel. Aí eu tirei o microfone do online e falei assim, valeu, valeu. Fico lá pra mulher dele pegar a pizza. Isso no meio da transmissão. Aí ela desceu. Ai, ninguém me recebeu? Não, desceu. Não, mas eu tirei o microfone do online. On air. Então não tem problema. Aí beleza. Aí ela desceu, pegou a pizza, sumiu com a pizza. Aí no primeiro intervalo que deu, o Thomas começou a comer pizza. Só que aí, sabe, esse microfone é um headphone, né? E o maluco não tirou o headphone direito pra comer porque não tinha muito tempo. Aí uma calabresa foi parar no microfone, cara. Cara, 50 viewers, muito obrigado a todos pela audiência. É match point no Zeus B aqui, cara. 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 Mas pode ser até onde você quiser. O que é uma que terminou aqui? É match point no Zeus B. Falou. Que isso match point no Zeus B. Meu amigo. Que partida. Acabou mesmo. É, eu dou o kit aqui. Faz FT20. Ah, eu vou roubar essa testa. O pessoal tá pedindo FT20, hein. FT20? Eu vou até o alt-F4 ali, cara. Que isso, cara. Fala com o passando nas costas, no meio da tela. Não, o Zeus com certeza. O Zeus com certeza, assim que depois de dar o último golpe, ele deu o alt-F4 e gritou em casa. Se chama FTESC, cara. Ele chegou. Ó, vamos ver, vamos ver se tem áudio do outro. Vamos ver se tem áudio do outro, tá ligado? This is my game. Ó, vê se já tem áudio do Zeus aqui do outro. Deus caiu, Deus caiu. Isso é incrível, nessa porra. Eu quero ver se você tem áudio do outro, sabe? Peraí, se tiver áudio eu consigo.